Fala para a pessoa do teu lado assim, o melhor de Deus é para a sua vida. Não, repete direitinho isso aí, olha para ele e diz, o melhor de Deus é para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Tem gente que fica assim, o que pastor? Ah, eu não consigo acreditar nisso. Abra sua Bíblia comigo por favor. Isaías capítulo 1, primeiro capítulo do livro de Isaías, o profeta messiânico, esse profeta profetiza a respeito de Jesus 700 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías capítulo 1, versículo 18 a 20. Fecha os teus olhos, olha assim comigo, diga Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração é uma boa terra e a tua palavra é a boa semente. Semeia Senhor, tua palavra sobre a minha vida, porque eu sei que ela tem o poder de mudar a minha história. Fala comigo Senhor, aquilo que necessito, não aquilo que quero ouvir. Em nome de Jesus, amém. Vem, vem depois e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho, né? Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelho, ainda que sejam vermelhos como o carmezim, se tornarão como a lã. Versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Versículo 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós muitas vezes temos dificuldade, uma questão cultural, de aceitar que Deus tem o melhor para a gente. Uma das coisas que sempre vem à mente das pessoas é, será que eu mereço? Eu quero lhe afirmar, com toda certeza do mundo, que nem eu e nem você merecemos nada por mérito. Então, de uma análise bem profunda e bem teológica, nem eu e nem você merecemos absolutamente nada. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, eu e você, todos nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Então, a gente não tem nada de bom, eu sou bonzinho, então eu tenho mérito por alguma coisa. Eu sou certinho, eu sou certinho, eu sou certinho, eu faço tudo bonitinho, eu não faço nada atrapalhado, tudo comigo é certo. Mas, lá no fundo, a gente sabe que nenhum de nós temos, na verdade, essa condição de perfeição ou de qualidades para merecermos alguma coisa em nós mesmos. Quando você se depara consigo, você vai fazer uma análise, vai dizer, meu Deus, como que eu sou atrapalhado. A gente é cheio de coisa, não é irmão? Um dia que está bonzinho, outro dia, o sol não apareceu, está meio nublado, você já levanta meio enviesado, meio atravessado. Você fala, meu Deus, não sei o que está acontecendo comigo hoje. E você descobre que você ainda precisa melhorar. Alguém já descobriu isso? Alguém já descobriu isso ou não? Gente, é terrível isso. Você olha no espelho e fala, que sujeito mais complicado. Nós precisamos todo dia melhorar. Então, dizer que alguém tem essa prerrogativa, essa condição para mérito, é um absurdo. Na verdade, não o temos. Agora, uma coisa é verdade. Tudo que vem de Deus para a nossa vida, é bom. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é bom. Amém? Deus é bom. E não tem o que discutir. Nós somos bem atrapalhados, mas Deus é bom. Deus é bom. E Deus é bom. E não tem o que mude isso. Deus é bom. Tiago 1,17 diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lado alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sabe o que quer dizer isso? Tiago está dizendo uma coisa tremenda aqui. Que Deus é bom e ele não muda. Amém, irmãos? Deus é bom e não muda. Deus é bom. Esse é um dos atributos de Deus, a sua bondade. Deus é bom. Tudo que Deus faz é bom. Nada do que é feito por Deus é feito ruim. Você não dá nenhum glória a Deus? Olha para a pessoa do seu lado aí. Uns são mais bonitinhos, outros são mais lindos ainda, não é? E outros são extremamente bonitos. Olha aí, olha do lado. Veja como Deus é bom, irmão. Não vai pegar o celular e vai fazer o selfie para dar uma olhada naquela coisa linda, não é? Pode olhar, não tem problema, porque é isso mesmo. Deus faz tudo certinho. Tudo que Deus faz é bom mesmo. Você e eu somos projetos de Deus. Deus é bom. Amém? Sabe, hoje as pessoas buscam por excelência em tudo. Coisas boas, tudo bem feito. Estão procurando qualidade. Ninguém gosta de coisa ruim. Tem alguém que gosta de coisa ruim? Eu vou abaixar a mão, porque eu gosto de tudo coisa boa. Não é verdade, irmão? Até aquele que não sabe direito as coisas, gosta de coisa boa. Você coloca uma coisa ruim e uma coisa boa e diz, o que é que você quer? Ele já vai para o bom e deixa o ruim de lado. Até o mais bobinho gosta do que é bom. As pessoas gostam do que é bom. Buscam aquilo que é bom para as suas vidas. Essa é uma coisa do ser humano. Nós temos essa tendência de estar buscando aquilo que é melhor. Deus gera isso no nosso espírito, no nosso coração, na nossa existência. E é normal as pessoas buscarem melhorar. Buscarem aquilo que é bom para as suas vidas. Ninguém quer o pior. Todo mundo quer o melhor. Amém? Não é assim mesmo? É assim que a gente faz. Nós buscamos as coisas que são boas. Mas, o que seria o melhor de Deus? O que é o bom de Deus? O que será o melhor de Deus para a nossa vida? Tudo aquilo que Ele tem nos dado. Família, amigos, igreja, trabalho, circunstâncias, ministério, vida profissional. Tudo isso é coisa que Deus nos dá. Amém? Principalmente a salvação da nossa alma. Coisa boa que Deus nos dá. Nós não merecíamos. Nós nunca fomos bons. Mas a bondade de Deus é tão grande que olha para mim, olha para você. Todo atrapalhado, tudo cheio de pereba emocional e espiritual. E Deus nos toca com o Seu Santo Espírito. Perdoa os nossos pecados. Salva a nossa alma. Escreve o nosso nome no livro da vida. Usa uma tinta especial. Estou aqui imaginando. Põe no tinteiro assim. O sangue do cordeiro. Escreve aqui. Meu Deus. Põe o teu nome escrito lá assim, olha. Esse está escrito no livro da vida. Que coisa boa que Deus faz por nós. O resto é lucro, irmão. O principal nós recebemos do Senhor. Coisa melhor que Deus tinha para nos dar. Dê o seu filho para a nossa salvação. Pastor, eu ainda não tenho essa certeza. Eu ainda tenho dúvida a respeito disso. E eu quero te aconselhar essa noite. Abra seu coração. Entregue a sua vida a Jesus. E receba o melhor de Deus. Mas Deus ainda por quebra nos dá inteligência, sabedoria, oportunidade. Enfim, a vida. Dom da vida. De estar vivendo, de estar aqui. É que a gente não é acostumado a enxergar isso como bom. Sabe por quê? Porque nós olhamos as coisas de uma maneira geral e achamos que tudo é comum. Nos acostumamos com tudo de bom que Deus faz para a gente. E começamos a reclamar qualquer coisinha. Alguma coisa que não deu certo. É, porque Deus não me ama mais. Porque Deus, sim, isso. Porque Deus, aquilo. Então, a gente tem essa coisa de murmurar facilmente. Qual irmã já não murmurou do esposo, não é? Eu sei que aqui nenhuma. Tudo crente, santa, perfeita. Nunca reclamou do esposo. Só mulher de Deus aqui. Amém? Hum, e esse amém não convence. Amém? Amém, Senhor. Tem misericórdia em mim. Perdoa os meus pecados, não é? E o homem também, irmão. Nunca murmurou da esposa. Sabe por quê? Que tudo que Deus faz é bom para a nossa vida. Inclusive aquela pessoa difícil, difícil de conviver, que está na nossa casa. Porque tudo, a Bíblia diz, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu fui estudar essa palavra, todas as coisas na Bíblia, no original, no grego. Sabe o que significa todas as coisas? No grego, significa todas as coisas. Profundo isso, irmão. Porque tem crente que pensa que alguma coisa ruim está acontecendo aos seus olhos, a sua maneira de entender a vida, pensa que aquilo que está acontecendo de ruim é porque Deus não te ama. Uma dificuldade, uma resposta que não vem de imediato, uma porta que não se abre, uma dificuldade emocional de relacionamento financeiro, a pessoa acaba achando que Deus não está nem aí com a sua vida. E eu quero dizer que você está equivocado. Porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, pelo simples fato de você começar a amar a Deus, o curso da tua história, da tua vida muda. Muda por quê? Porque você passa a amar ao Senhor. Então, tudo aqui a ser ruim, aparentemente, na sua vida, pela sua análise, começa a se tornar bênção. Porque Deus muda a nossa história. Amém, igreja? Quando você começa a entender que no projeto de Deus você faz parte, eu faço parte, fazemos nós parte do projeto de Deus. E as adversidades da vida, as lutas, os intempéries, as batalhas, as dificuldades, todas essas coisas, inclusive aquelas que nós não gostamos, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim, Deus faz. Aí você não precisa ficar tentando equacionar as tuas emoções, dizendo, ai meu Deus, por que que nada dá certo para mim? Claro que dá certo, meu irmão. Porque tudo coopera para o nosso bem. Amém? Esse versículo que nós lemos, o versículo 19, Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Sabe o que ele quer dizer? Que existe o melhor nesta terra para a nossa vida. Diga ao seu irmão do lado aí, Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Será que ainda, pastor? Já estou passado de idade, já passei tanta coisa. Um dia eu perguntei ao Senhor, se Deus ainda contava comigo no seu projeto, no seu plano, porque eu achei que estava demorando demais. Há muitos anos atrás eu fiz isso, perguntei, Senhor, será que ainda? O Senhor vai, quando que o Senhor vai começar a me usar, depois que eu ficar velhinho, já acabado? E o Senhor falou comigo, ainda dá tempo. Eu aprendi essa frase com o Senhor, ainda dá tempo. Porque Deus é bom, e Ele tem o melhor para a nossa vida, ainda dá tempo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você quiser anotar, item número um. O melhor tem um segredo. Esse melhor de Deus tem um segredo. Na vida, tudo tem um segredo. Já prestou atenção? Você chega, chega num lugar. Aqui na cidade eu não vou fazer propaganda do lugar que é, tem um lugar que vende uma maionese muito boa. Não, é verdade, tem um lugar, eu não vou falar. E um dia eu cheguei ali, não, depois eu conto em off. Não vou fazer merchan, não estou ganhando nada com isso. Brincadeira, irmãos. E um dia eu cheguei a ir nesse lugar e perguntei assim, qual é o segredo dessa maionese tão gostosa? Aí o dono do local olhou para a minha cara, deu um sorriso. Vou lhe contar, pastor. Esqueci. Ele disse para mim que ia me contar e disse, ah, esqueci. Eu estou até hoje sem saber o segredo, mas a maionese é boa mesmo. Tem um segredo, tudo de bom na vida tem um segredo. As coisas, o sucesso na vida de uma pessoa. Você vai descobrir uma pessoa que teve sucesso, teve êxito. Você quer saber qual é o segredo dela. Por que uma pessoa vai tão bem e a outra não? Por que a pessoa vai bem na vida em um aspecto, no ministério? Enfim, tudo tem um segredo. Tudo tem um segredo. Uma família abençoada, uma pessoa que é bem sucedida nas finanças. Qual o segredo dessa pessoa? Eu vou dizer uma coisa, irmão. Quando você encontra alguém assim, procura realmente descobrir qual é o segredo. Porque a gente sempre tem o que aprender com alguém que tem êxito em alguma área. Amém? Mas, qual é o melhor de Deus? Porque o melhor de Deus também tem um segredo. Pelo texto que nós lemos, o segredo é se quiser, diz. Mas, se você quiser, você vai ter o melhor de Deus na sua vida. Mas como, pastor? Esse querer tem que ser um desejo ardente, verdadeiro. Um desejo que consome a tua existência. Querer o melhor de Deus para a sua vida. Querer aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua família. Para o teu dia a dia. Não é o mesmo, o melhor que você pensa. Mas é o que Deus tem para você. Desejar aquilo que Deus planejou para a sua vida. Aquilo que Deus tem para a sua existência. Muitos de nós estamos sofrendo, sabe por quê? Porque estamos correndo atrás de desejos que não são desejos de Deus para a nossa vida. Eu por um bom tempo me batia, porque eu ia por um caminho. Parece que a coisa ia bem, porque aquele que... Você sabe que tem alguns princípios que eles não mudam, né, irmãos? Pessoa que trabalha bem certinho, pessoa dedicada, pessoa disciplinada, pessoa quando ela é empenhada naquilo que faz, ela vai ter um êxito na vida. Hoje, só de chegar no horário na empresa, você já começa a ganhar na frente dos outros. De trabalhar um pouco mais, você já melhora. Sabia disso, né, igreja? Amém? Porque o que tem de gente cozida por aí, que não tem força, vontade, desejo de trabalhar, é uma coisa impressionante. As pessoas gostam de ganhar, mas não gostam de pagar aquele preço do trabalho. Mas, então, a gente começa a se dedicar no trabalho, e foi assim comigo muito tempo. Fazendo as coisas, ia bem por um tempo, daqui a pouco parece que a coisa não fluía mais. E eu ficava me perguntando, Deus, o que é? O que é? O que é? Até alinhar o meu desejo ao desejo daquilo que Deus queria. Mas Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Deus deseja que você seja um servo abençoado. Amém? Que a tua família seja uma família feliz. Que você seja uma pessoa espiritual, de presença de Deus, de unção na sua vida. Que você cresça a cada dia. Deus não projetou nenhum crente para viver morno, apático, indiferente, morto espiritualmente. Não é esse o projeto de Deus. Você tem que olhar para si e falar, opa, peraí, tem alguma coisa que precisa mudar. Imagina que Deus, na sua infinita misericórdia, amor, com todo o poder que Deus tem, a sua unção, a sua presença. Irmão, quando a gente toca numa gota da glória de Deus, se é que eu posso assim dizer, numa pequena faísca, numa centelha do fogo de Deus, você começa a ser transformado, impactado. A gente começa a ver a história dos avivamentos que houveram no mundo. Tudo começa por um profundo desejo pela presença de Deus. Um desejo ardente, uma vontade, algo que realmente tira você do normal. Simplesmente você deseja a presença de Deus, você deseja o melhor de Deus, você deseja a face do Senhor. E você começa a perceber que a tua vida começa a ser transformada. Nós nos debatemos com tanto problema, irmão. Como igreja. Os irmãos ficam se arranhando, se machucando, se ofendendo, se ferindo. Tudo isso é porque nós desfocamos. Quando você está focado em buscar a presença de Deus, em desejar ao Senhor, verdadeiramente, as coisas que acontecem são tão pequenas, periféricas, insignificantes, que você olha e fala, ah, não vou perder tempo com isso, vou seguir em frente, vou servir a Deus, vou focar naquilo que Deus deseja e que eu estou desejando também. Nós temos que desejar o melhor de Deus para a nossa vida. Amém? O melhor de Deus para a nossa vida não é um carro, não é uma casa. Ainda que essas coisas são boas, amém? Ter um bom carro, um bom emprego, um bom salário, uma boa renda. É bom ou é ruim isso? Depende. Pode ser bom, pode ser ruim. Se o teu coração ficar preso nisso aí é horrível, péssimo, vai te atrapalhar. Se você trabalhar a tua vida inteira só em função de ter essas coisas, isso não é bom, não é bênção. Isso vai estragar a tua vida. Tem gente que compromete a integridade, compromete a vida por conta de ter coisas. Então, isso não é bom, se tornou em mal. Você está me entendendo bem? Benção de Deus, o bom de Deus é quando nós aprendemos, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. E o resto se torna periférico e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como a gente tem dificuldade de entender isso? Principalmente os homens. Os homens têm uma necessidade de ter, de conquistar coisas. Isso é uma questão cultural que a sociedade nos impõe. O homem tem que sustentar a família. E é verdade, tem mesmo. Presta atenção. Aquele cara que não gosta de trabalhar, presta atenção. Então, a gente começa a ter essas responsabilidades, sem entender que o melhor de Deus não é ter coisas. É ter a presença de Deus. Porque tudo se harmoniza quando você tem a presença de Deus. Você passa por toda luta, por toda dificuldade, e você pode ter certeza de uma coisa, que você vence. Luta após luta, dificuldade após dificuldade, porque você está buscando a presença de Deus. E aquele que aprende a andar na presença de Deus, ele tem a sua vida sob o controle de Deus, sob a direção de Deus. Não fica dependente de circunstâncias, de pessoas. Não fica refém de salário, refém de empresa, refém do amanhã. Ele está tranquilo em Deus. Porque aprendeu a desejar, aprendeu a buscar o melhor de Deus para a sua vida. Marcos capítulo 8, versículo 34, está escrito assim, Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, e do evangelho, salvá-la-á. Olha Jesus alinhando aqui, a ordem correta das coisas. Se alguém quiser vir após mim, ninguém é obrigado, irmão. Tem muita gente esperando que Deus faça. E esse querer tem que surgir do meu coração, do meu desejo, de entender as coisas espiritualmente falando. Eu preciso compreender que o sentido da minha caminhada não é aquilo que eu penso em ter, mas é como eu me comporto diante de Deus, em servir ao Senhor, em desejar andar com Jesus. Porque tem gente que diz, eu amo a Jesus, mas na verdade não desejo a presença de Jesus. E aqui nós nos enroscamos demais, como igreja. Ah, você ama Jesus? Claro que eu amo a Jesus. Mas culto não é minha prioridade, oração não é minha prioridade, leitura da palavra não é prioridade, vida na presença de Deus não é prioridade. Outras coisas tantas são prioridades na vida. Porém, a intimidade com Deus não é prioridade. E o Senhor faz um convite no mínimo estranho. Ele diz, você quer me seguir? Você deseja isso? Ele fala assim, então pega a primeira coisa importante, pega a cruz. Cruz representa a morte. Cruz representa entrega. Cruz representa renúncia. Cruz representa mortificar a carne para que Cristo viva. Amém, igreja? Tem muito crente hoje que não quer a morte da carne. Quer ser crente, mas quer viver a vida do mundo. Impossível. Você jamais vai conseguir ter a vida de Cristo vivendo a vida do mundo. Essas histórias. A luz de Cristo, quando ela entra, ela dissipa as trevas na vida do cristão. Quando Jesus chega, as trevas têm que sair. É impossível permanecer com trevas e ter Cristo ao mesmo tempo. Você acende a luz do quarto, a escuridão vai embora. Apaga a luz. O que que volta? Não volta. Ela estava ali. A escuridão já estava ali. Mas quando você acende a luz, ela dissipa a escuridão. Ela toma o lugar da escuridão. Ela substitui a escuridão na vida. Para que realmente Jesus venha a brilhar. Por isso Jesus fala, você quer me seguir? Pega a tua cruz. Eu estou chamando você para morrer. Você deseja isso? É impossível servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e vai desagradar o outro. Se você quer ser abençoado, tem que ajustar o desejo. Tem que alinhar o desejo. Tem que colocar em ordem. Pastor, quero ser meio crente, meio mundano. Impossível, irmão. A gente vê o cristão quando ele está cheio de Deus. O rosto dele é diferente, é transformado. A fisionomia tem presença. Você olha nos olhos e você vê vida. Você vê o fogo do Espírito Santo. Quando o crente sai do altar, fica um negócio estranho. Parece que está morto. Tudo bem, irmão, ele diz. Tudo bem, pastor. Mas ele não está tudo bem. Porque ele está cheirando a morte. Aquele que deseja salvar a sua vida, vai perdê-la. Porém, aquele que perder a sua vida pelo Evangelho e pelo Senhor, vai salvá-la. Sabe que é isso? Substituição de reino. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, diz o apóstolo Paulo. A vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. Quando nós começamos a entender a palavra de Deus, irmãos, a gente vai percebendo que em algumas coisas, nós não estamos ainda entendendo que temos que desejar profundamente as coisas eternas, as coisas de Deus. Pastor, eu gosto de vir à igreja, gosto do louvor, gosto das coisas, legal. Mas se isso tudo que você gosta não muda a sua vida, alguma coisa está errada no teu gosto. Se a tua vida não tem sofrido mudança profunda. Ai, Jesus, está ficando apertado. Amado, Jesus não morreu na cruz para agradar você. Ele morreu na cruz para transformar a sua vida. Para tirar toda a morte da tua existência e colocar a vida dele, a vida dele no teu coração. Jesus não morreu na cruz para ser bonzinho, para ser legal, para ser contemporâneo. Nós estamos numa crise, irmãos. Existem as igrejas emergentes que estão surgindo aí com todo tipo de aparato para agradar a crente. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus não veio nos agradar, veio nos confrontar com o nosso pecado, com a nossa vida velha, com a maldade do nosso coração. O encontro com Cristo entra em choque. A velha criatura tem, tem que morrer. Se você quiser. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Tem alguém que quer seguir a Jesus? Não responda ainda. O querer do nosso coração. Tem muita gente na igreja que não quer. Faz que quer. Mas não quer. Tem muita gente que quer ainda ter o seu pecadinho de estimação. Ele fica escondidinho ali, só você sabe. Mas isso está acabando, está acabando com a bênção de Deus na sua vida. Eu fico impressionado, irmãos, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Deus tem o melhor para a igreja. Deus tem o melhor para a nossa existência. Deus é um Deus bom. Deus, Ele sabe o que faz. Amém, irmãos? E tem muita gente que está se prendendo. Prendendo em coisinhas. Num vício. Num pecadinho. Se é que a gente pode dizer isso, porque não tem pecadinho, não tem pecadão. Mas uma coisa oculta aqui. Uma coisa oculta ali. Uma coisa que você não quer deixar. E isso está impedindo o agir de Deus. A bênção de Deus na sua vida. O mover sobrenatural do Espírito Santo. Os milagres de Deus na tua existência. O teu ministério. A tua vida espiritual. Sabe a única coisa que frustra a vida de um crente. Para que ele seja uma bênção no reino de Deus. Sabe o que é, irmão? Pecado. Pecado estanca o fluir sobrenatural do Espírito Santo. Eu fico um pouco impressionado com as pessoas que buscam um milagreiro. Sabe como que é isso ou não? É passar um cara aí que cura todo mundo. A igreja enche. Aí o cara vai embora. A igreja esvazia. Ah, mas eu não vou ali porque vou ser confrontado. E eu entendo que a igreja devia pensar diferente. Deixa eu ir aonde a coisa realmente vai me confrontar. Vai bater naquilo que está errado. Eu não tenho problema nenhum com milagre. Não tenho problema nenhum com cura. Não tenho nenhum problema com as coisas que Deus faz. Com as bênçãos que Deus dá. O problema é que quando nós invertemos as coisas. Nós buscamos as bênçãos. E não o Senhor que abençoa. Aí está o problema. Nós não temos desejo pela presença de Deus. Pela face do Senhor. Nós muitas vezes temos desejo pelas mãos de Deus. Que as mãos de Deus representam as bênçãos que nós vamos receber. Tem muita gente que quer o atalho. Deus, eu quero a bênção. Mas eu não quero o compromisso com o Senhor. Eu não desejo andar na tua presença. Eu não desejo ser alguém usado em tuas mãos. Eu só quero ir para a igreja. Eu só quero o benefício. Meu Deus. Melhor ter um segredo, irmão. Marcos 10, 51. Perguntou-lhe Jesus. Que queres que eu te faça? Respondeu o cego. Mestre, que eu torne a ver. Sabe o que Jesus aqui está falando? Com o cego de Jericó. Caminho. Que não era nem habitual de Jesus. Mas o que você quer que eu faça para você? Eu quero ver. Muitos de nós estão precisando ver de verdade. A gente tem os olhos aqui que enxergam as coisas materiais. Mas não enxergamos as coisas espirituais. Tem gente dentro da igreja que é cego criando outro cego. Dentro da igreja. Religioso. Formal. Não consegue enxergar um milímetro espiritualmente. Não consegue discernir nada na sua vida espiritual. As coisas estão acontecendo. Você não enxerga o que é que está acontecendo na sua vida. Por quê? Porque espiritualmente você não foi despertado ainda. Ah, se nós pudéssemos ter um vislumbre da igreja primitiva. povo que orava, que se consagrava, que jejuava. Um povo que estava comprometido com Deus. Disposto a morrer pelo evangelho. Pronto a ser sacrificado. Aqui a gente não pode nem chamar a atenção de crente. Chama a atenção do irmão, o irmão fica magoado. Não vá atuar na igreja, que passou muito mais educado. Não pode. Tem que ficar pisando em ovos para falar com a igreja. Ah, que se eu falar, ofendo esse. Se eu falar, ofendo aquele. Aquele irmão tem um pecado. Se falar, ele vai ficar magoado. Daí vai que ele não dizima mais na igreja, né? Se não dizimar, irmão. Se não quiser consertar, vai para o inferno. E lá é o lugar dessas pessoas. Está meio duro? Eu vou dizer com toda tranquilidade do mundo, meu querido. Se você não for fiel com o Senhor, você está roubando a Deus. E a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então, não tem meio termo para dizer outra coisa para você. Se você estiver roubando no dízimo, naquilo que é de Deus, você vai para o inferno. É isso que diz a Bíblia. Não sou eu que estou inventando essa conversa. Eu não estou pregando aqui sua prosperidade, não. Estou pregando sobre querer servir a Deus de todo o coração. O Senhor falou para aquele homem e disse, o que você quer que eu te faça? Não parecia óbvio? O cara cego. Jesus, o cara do milagre. Ele está ali esperando que alguma coisa aconteça. Busca Jesus, ele sai clamando. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele saiu gritando. Chega na presença de Jesus, Jesus olha para ele. Ele não olha para Jesus, que ele não enxergava, né? O que é que você quer que eu te faça? Que pergunta mais estúpida é essa de Jesus, aparentemente? Jesus queria saber qual era o verdadeiro querer daquele homem. Irmão, presta atenção nisso que eu quero lhe falar. Tem hora que você entra numa situação tão complexa. E Jesus está te perguntando, o que é que você quer que eu te faça? Ah, Senhor, eu quero um dinheirinho para pagar aquela duplicata. Que pedido absurdo. Que pedido, mas sem graça. Não, Senhor, eu estou com uma prestação do carro atrasado. Eu preciso desse dinheiro para poder resolver esse problema. Me ajuda. Jesus está perguntando, o que você quer que eu te faça? Você tinha que dizer, Senhor, abra os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Porque, irmão, muitas vezes nós estamos entrando num labirinto emocional, espiritual. E nós precisamos sair dessa cegueira. Tem gente que a visão é desse tamaninho. Não consegue sonhar e enxergar o agir de Deus no sobrenatural. Eu não vou dizer o nome do bairro aqui, mas aqui a cidade tem bairros. E que as pessoas que moram em determinados bairros têm um comportamento peculiar do bairro que mora. E não é só aqui em Campoão que acontece isso, em muitos lugares. Tem gente que acha assim, irmão, não consegue enxergar. Eu sou assim mesmo. Sabe aquela música da Gabriela? Eu nasci assim, eu nasci assim. Gabriela. Tem síndrome de Gabriela. É verdade? O cara porque nasceu naquele bairro. Porque tem aquele vizinho. Porque os amigos são traficantes. São bandidos. A única coisa que ele consegue ver. Eu vou ser isso. Ele não consegue enxergar que Deus pode entrar na vida dele. Na história dele. E levantar ele como um homem de Deus. E mudar a história de uma nação. Ele não consegue enxergar isso. Por quê? Porque não tem o seu desejo exercitado no Senhor. Porque a única coisa que conseguiu enxergar foi matéria. Foram coisas. Deixa eu lhe falar uma coisa com muito amor, irmão. Deus tem muito mais para você do que você tem imaginado. Você tem que pedir. Senhor, abre a minha visão. Me faz enxergar, Senhor. Eu me lembro. Eu comprei o primeiro carro. Já falei isso. O Fusca. Que visão. Que visão. Nada contra o Fusca. Hoje eu quero até ter um Fusquinha para restaurar e tal. Mas não como carro para poder viajar, para usar. Que misericórdia. Ninguém. Porque se você comparar a tecnologia, tudo que tem hoje, você fala assim, não, precisa de um negócio melhor, que tem mais segurança, mais estabilidade. Você vai procurar a tecnologia, coisa melhor. Eu me lembro que a pastora falou para mim assim, mas por que você não pede um carro melhor para Deus? Eu falei, porque eu só consigo alcançar a minha fé com Fusquinha. Porque eu não sei cuidar. Nem do Fusquinha vou cuidar de um outro carro melhor. Falei para ela. Gente, isso marcou a minha vida. Escuta isso. Depois de chorar tanto com aquele Fusca, reclamar da minha decisão, porque eu fui muito, muito errado, irmão. Fiquei sofrendo ali, muito. Um dia eu criei coragem. Falei, Deus, me dá um carro melhor. Mas eu ainda não tinha visão, irmão. Comprei um Gol BX. Eu saí do ruim e entrei no pior. Ah, mas depois comecei a aprender. Deus podia me dar coisa melhor. Você está entendendo, irmão? Muitas vezes as pessoas estão ao nosso redor limitando a nossa visão. Por que uma igreja se estabelece numa cidade? Por que uma igreja começa a acontecer numa cidade? Para mudar a visão da cidade. Quem é que Deus vai usar para isso? Você. Sua vida. Sua família. Mas Deus vai ampliar a tua visão. Vai ensinar a você uma coisa. Que o que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que aquilo que nós temos experimentado. Você está acomodado com uma vidinha espiritual nesse nível? Por favor, querido. Tem misericórdia. Tem misericórdia de você mesmo. Amplia a sua visão. A gente fala, bom, tem que buscar Deus. Mas quanto que eu tenho que buscar Deus? Eu tenho que buscar Deus até que algo sobrenatural aconteça na minha vida? Ah, pastor, eu oro. Ah, sabe como é que é? Dá 15 minutos e já acabou a conversa. Claro que acabou a conversa. Você quase não conversa com Deus. Não vai ter assunto com Ele. 15 minutos e acabou tudo. Não tem mais o que falar? Mas para que orar desse jeito, pastor? Porque Deus tem muito mais para a sua vida, irmão. Deus tem muito mais para revelar a você. Deus tem muito mais a dar a você. Deus tem muito mais para te mostrar. Eu preciso entender isso. Aquele homem diz, o Senhor diz para ele, o que você quer que eu faça para você? Ele diz, Senhor, eu quero ver. Eu quero ver o que o Senhor tem para a minha vida. Não existe história que Deus não possa mudar se você tiver um desejo verdadeiro da presença de Deus. Não existe história que Deus não possa mudar. Ah, eu sou pobre. Eu não tenho cultura. Nada disso é desculpa se você desejar ao Senhor com toda a força do teu coração. Deus vai mudar a tua história. Jesus perguntou para aquele homem que estava ali no tanque de Betesda. Vendo-o deitado, sabendo que estava assim há muito tempo. Jesus sabia da situação daquele homem. Perguntou-lhe, queres ser curado? Não parece que Jesus é irônico aqui? Sabendo da situação daquele homem. Enfermo. Esperando que as águas fossem movidas, que alguém colocasse ele lá. Jesus chega para ele e pergunta assim, você está querendo ser curado? Não, Jesus, estou aqui passando tempo. Estou de férias. Vim aqui ficar deitado aqui nesse lugar. 38 anos, estou aí. Passando férias aqui. Não parece irônico? Não parece irônico quando você vai entender com profundidade o que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo, você quer sair dessa situação que você está vivendo hoje? Alô? Tem gente aí? Você quer sair dessa situação que você está vivendo hoje? Desse estado que você está vivendo? Porque a gente vai se acomodando. Você já percebeu como nós vamos ajustando a nossa vida à desgraça? E não há bênção? A gente se acomoda. É, não deu. É verdade. É. Então, eu sonhava com algo maior, mas agora eu vou diminuindo. Está bom assim, afinal de contas, é Deus que quis dessa maneira, né? Não. Não é Deus que quis dessa maneira. O senhor perguntou para aquele homem que estava paralítico. Você quer ser curado? Você quer mudar de vida? Você quer uma transformação de fato na tua existência? É isso que o senhor estava falando. Irmão, não é dizer que quero. É ter um desejo ardente no coração. Muda tudo a história. Uma pessoa que está inflamada por Deus, ele contagia as outras pessoas. Uma pessoa que está ardendo por Deus, as pessoas que ficam perto, começam a desejar isso também. O inverso disso também é verdade. A Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Significa que se andar com gente que não quer nada com nada, você também vai ficar igual. A gente tem que começar a selecionar quem quer e quem não quer. Sério, pastor, sério, irmão. Você quer se tornar uma pessoa de Deus? Um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Ande com pessoas de Deus. Andem com pessoas comprometidas. Andem com pessoas consagradas. Andem com pessoas que sabem orar, que sabem jejuar. Que leem a palavra de Deus. Que levam a sério a vida espiritual. Andem com pessoas que levam a sério a vida de santidade. Andem com pessoas que fogem da aparência do mal. Se você andar com pessoa que não está nem aí, você vai ficar igual. Sabe por quê? Porque você começa a conviver com mau hábito. Quando você nem percebe que está fazendo igual, está falando igual. Está comportando-se de igual maneira. É verdade, irmão. Quanta gente que a gente escuta aí, jovem. Que a gente escuta, uuuh, o cara era gente boa. Olha só. Aí a gente logo escuta a conversa. É, as companhias. Os amigos. O diabo é astuto, irmão. O diabo é sujo. Sabe por que que a pessoa acaba se envolvendo em coisas erradas? Porque alguém vai lá e valoriza o cara. Enche a bola do cara. Fica massageando o ego dele. A pessoa acaba se contaminando com todo aquele sistema. Por conta de alguém alisando o ego dele. Eu quero dizer uma coisa pra você. Jesus não quer alisar o teu ego. Ele quer transformar o teu ego. Ele quer transformar você numa nova pessoa. Numa nova criatura. Ai, meu Deus. Estou com vontade de parar de pregar. O fogo aqui está bom demais, irmão. A igreja está cansada de discurso, queridos. As pessoas estão cansadas de discurso. As pessoas querem vida. Vida de Deus. E vida de Deus é diferente. Não é religiosidade. Não é nada disso. Jesus olhou pra aquele homem e disse. O que você quer que eu faça por você? Você quer ser curado? Ele disse. Eu quero. Eu quero mudança. Eu quero minha vida transformada. E aquele homem levantou e saiu caminhando. Porque ele respondeu que Jesus estava esperando que ele respondesse. Eu tenho uma impressão no meu espírito que hoje Deus te trouxe aqui pra perguntar. Como é que é? Você vai continuar desse jeito? Ou você vai mudar de verdade? Até quando? Você vai continuar criticando o seu marido? Criticando a sua igreja? Criticando os seus líderes? Criticando aquelas pessoas que estão andando com você? Até quando você vai ficar nessa posição de defensiva? Porque você tem que sair dessa posição e tem que andar na direção do Senhor. Não tem meio termo, irmão. Não tem segunda opção. Apocalipse 22, 17. Diz o espírito e a noiva dizem. Vem. Aquele que ouve, diga. Vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Deus não nos força. Ele só espera que tenhamos verdadeiro desejo. Amém. Deus não vai forçar você. Eu descobri uma coisa importante. Só anda com a gente quem quer. Com honestidade, com transparência, sem manipulação. Só anda com a gente quem quer andar. Amigo não é aquele que fala o que você quer ouvir. É aquele que fala o que você precisa ouvir. Esse é amigo. Amigo é aquele que tem coragem de botar o dedo na tua cara e dizer. Rapaz, mas você é um tremendo de um jaguara, hein? Mas você é um traíra. Mas você é um mentiroso. Mas você é esse amigo. Porque ele vai ajudar você a melhorar. Aquelas pessoas que ficam alisando teu ego, elas estão te manipulando. Como você é legal. Como você é bonito. Como você é o melhor. Como você é isso. Como você é aquilo. São pessoas que estão manipulando você. Quando você é confrontado pela palavra de Deus. Ela não vai dizer para você que você é legal. Sabe o que a palavra de Deus diz para nós? Que nós somos pecadores. Que precisamos nos arrepender. Porque senão nós vamos para o inferno. A palavra de Deus não vem nos adulando. Ela vem nos confrontando. Com a vida que levamos. Vamos pedir ao Senhor que desperte em nós o verdadeiro desejo. Amém? Se você quer deixar o pecado. Você tem um desejo verdadeiro. Você pode esperar para um milagre. Porque o Senhor vai te ajudar. Gênesis 32, 26 diz assim. Diz-se este. Deixa-me ir. Pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó. Não te deixarei ir. Se me não abençoares. Todo mundo já sabe. Se é o Peniel. Quando tem um encontro. Jacó. Tem o seu nome mudado de Jacó. Que era suplantador. Enganador. Essa coisa toda. E o Senhor muda o nome dele para Israel. E o Senhor muda a história. O Senhor muda a natureza. E é assim, irmão. Quando você tem um encontro com Jesus. Ele muda a tua natureza. Quando você tem um encontro com o coração aberto. Não importa o que vão pensar de você. A família. Os amigos. O que vão dizer. O que vão deixar de dizer. Os seus amigos da rua. O cara da balada. Os amigos da festa. Não importa isso. O que importa é a tua vida na presença de Deus. O que estão dizendo a teu respeito não tem importância. O que importa é o que Deus pensa a teu respeito. E a meu respeito. Isso sim é importante. Jacó disse. Eu não vou te deixar. O Senhor tem que mudar a minha história. Aleluia. O Senhor tem que mudar a minha história. O Senhor tem que mudar a minha história, irmão. Você tem que olhar para o Senhor essa noite. E dizer. Senhor. O Senhor tem que mudar a minha história. Eu desejo isso, Senhor. Muda a minha história. Muda a minha vida, Senhor. Você acha que Deus quer que você seja mais um comum por aí? De jeito nenhum. Deus deseja que você seja crente de verdade. Comprometido com o Senhor. Coisas de crente. Passa a mulher pelada na tua frente. Você baixa a cabeça. Você desvia o olhar. Ah, pastor. Eu estou de óculos escuros. Não. Eu vou manter a minha vida em santidade. Porque quem sonda você. Quem vem a sua vida. Não são as pessoas. Elas são o de menos. O mais importante é o que Deus está vendo. Dentro do meu coração. Na minha vida. A que nível sou comprometido com Ele. O tanto que eu desejo a sua presença. O que eu quero na minha vida com Deus. Sabe, queridos. Este dia 8 de junho. Eu fiz um ano de nova vida. Não é? E eu comecei a pensar. Eu falei. Deus. Prolonga os meus dias. Eu não fiz ainda tudo o que eu preciso fazer para o Senhor. Tem tanta alma necessidade para ser ganha para Jesus. Tem tanto o que fazer. Irmão. Eu não quero. Eu não estou aqui. É delicado falar o que eu vou dizer. Mas as igrejas. Muitas igrejas se transformaram num lugar de comércio. Estão vendendo o Evangelho. Estão fazendo negócio com o Evangelho. E as almas estão ficando de lado. As pessoas estão dizendo. Quanto é que eu vou ganhar nesse negócio? Não é isso que Jesus quer. Jesus quer salvar almas. Vidas. Amém? Infelizmente, irmãos. Infelizmente. A gente muitas vezes é criticado. Os pastores são criticados. Mas são criticados com razão. Não que eu ou outros tenham dado razão. Mas tem muita gente dando motivo para isso. Estão zombando do Evangelho. Estão fazendo pouco caso da palavra de Deus. Sabe por conta de quê? De líderes. De irmãos. De crentes. Que estão transformando o reino de Deus num negócio. Nós não estamos aqui para isso. Nós queremos ver vidas mudadas. Tem um cântico que eu gosto muito. Que diz. A começar em mim. A começar em mim. Começa pela minha vida, Senhor. Irmão, eu vou ser honesto para você. Eu tenho que abrir meu coração. Eu estou desesperado pela presença de Deus. Eu pergunto para o Senhor. Senhor, como é que eu tenho que fazer, Pai? Para ganhar essa cidade. Que preço que eu tenho que pagar para ganhar essa cidade? Eu não estou preocupado se a igreja é grande, vai ficar grande, vai ficar pequena. Se é, é, se não é. Isso não é pouco me importa. Eu quero ganhar essa cidade, irmão. Eu quero ver esse povo rendido aos pés de Jesus. Você imaginar, perder a tua vida inteira sem propósito. Sem ter um desejo do reino de Deus que vai impactar vidas. Talvez você está olhando, pastor, mas eu quero ser um engenheiro. Eu quero ser um médico. Eu quero ser um advogado. Eu quero ser isso. Eu quero ser aquilo. Seja o que você quiser. Se Deus permitir. Mas antes disso, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Com a tua vida como uma tocha de fogo que queima, irmão. Meu Senhor. Segunda coisa, eu não vou conseguir ir muito longe. Já estourei o horário. Eu vou ter que parar. Eu tinha gás para pregar mais umas duas horas, irmão. Eu estou no primeiro ponto da mensagem. Meu Deus. Meu Deus. Vamos ficar de pé. Vamos. Me perdoe. Glória a Deus. Você deseja o melhor de Deus para a sua vida? Amém? Eu posso garantir para você que o melhor de Deus para a sua vida não é uma bonita casa. Não é um bom carro. Não é dinheiro na conta. O melhor de Deus não é isso. Isso é a coisa mais básica, mais simples. O melhor de Deus na sua vida é a presença viva e verdadeira do Senhor. É isso. Isso é o pior de Deus. Não é dinheiro na sua vida. É isso. Isso é o pior de Deus.